Bom, gente, tem vários caminhos aqui pelo... Caraca, mano, o maluco se acidentou mesmo ali na frente. Pessoal, estamos de volta. Olha só com quem que eu estou aqui, pessoal. Estou com um ciclista. Eu acho que é... Eu posso dizer que esse aí é o ciclista mais profissa que vocês vão ver hoje, pessoal. Ele tem uma cabeça de cavalo. E aí, mano, tudo bem contigo? Iuuuh! E aí? Como que é? E aí, irmãozeira? Hoje eu vou fazer o quê, mano? Que eu fiquei curioso aqui nesse mapa. Então, meu rei, hoje, pessoal, estamos aqui novamente no The Senders. Esse joguinho de bicicleta aqui, pessoal, é profissa, hein? Deixa o like aí desde o começo pra fortalecer. Esse cabeça de cavalo aqui, como vocês viram, é o Scorpionzera, pessoal. Scorpion Gamer. Scorpion. O negócio é o seguinte. O negócio é o seguinte. Esse daqui é o mapa mais perigoso de bicicleta aqui do The Senders. Vocês precisam deixar muitos likes, porque cada like passa mais sorte pra gente, Scorpionzera. Lipão. Hã? Coloque a primeira pessoa aqui. Eu acho que se cair, não sobrevive. Deixa eu voltar aqui. Entrou o maluco aqui, o Scorpionzera. Ele vai ser nosso amiguinho agora, Lipão. Vai ser nosso amiguinho. Deixa eu colocar a primeira pessoa aqui. Lipão, eu acho que se cair daqui, morre, mano. Será que se cair daqui, morre, mano? Não cai, não. Não cai, não. Não cai, não. Calma. Calma, calma. Calma. Calma, não cai, não. Não cai, não. Dá um pulo, dá um pulo. Dá um pulo. Caramba, eu acho que deu ruim. Bom, gente, vamos nessa. Olhem só esse mapa monstro, pessoal. Meu Deus, imagine isso aqui na vida real, pessoal. Olha essas pedras. Sabem que tem galera lá que faz isso aí na vida real mesmo, né, Lipão? Tem, mano. Tem a galera que faz isso aqui na vida real, ó. Pessoal, agora a gente vem aqui, ó. Ai, 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 boa. Escorregou. Vem aqui, Scorpionzeira. Vem comigo, vem comigo. Papel e lápis na mão que hoje eu vou dar aula pra você, Scorpionzeira. Boa. Lipão, eu vou morrer. Ai. Morre não, morre não. Morre não. Morreu? Bom, gente, tem vários caminhos aqui pelo... Caraca, mano. O maluco se acidentou mesmo ali na frente. Bom, galera, tem vários caminhos aqui, tá ligado? Deixa eu voltar aqui, ó. Tem o caminho da esquerda, o caminho do meio. Vamos pro caminho reto, Scorpionzeira? Ah, tá, tá. Vamos reto, vamos reto. Boa. Mas pera aí, você já desceu? Como que é? Desceu, você não consegue salvar aqui, você não consegue voltar aqui. Pelo que eu vi, você tem que... Ai. Consigo. Fiquei muito rápido. Vai, vai na frente, mano, que eu vou te seguindo então, velho. Tá, tá. Ai. Pera aí que eu vou me descer. Mano, esse jogo aqui é muito louco, pessoal, de bicicleta. É o jogo mais louco de bike que vocês vão ver hoje aqui no canal. Ai. É o mais real também, né? Ô, Scorpionzeira, mano, cuidado aí, mano. Você tá caindo muito pro meu gosto, velho. Ele tem que trocar um freio aqui. Ah, entendi, mano. Calma, calma. O que é isso daqui? É uma coruja? É um galo que tem aqui. Vamos ir reto? Vamos ir reto, Scorpion? Vamos. Eu vou ir reto, eu vou ir reto então, ó. Ó, pessoal, a gente vem aqui, ó. Manda um mortal. Chegou? É, eu cheguei ali, mas deu um pouco ruim. Vai, 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 vai. Ih, ih, cheguei. Ai. Ai, mano, vamos fazer o seguinte, Scorpionzeira. Volta aqui, mano. Vamos pela esquerda. Vamos pela esquerda. Vamos pela esquerda. Que é difícil. É melhor. E vai que é pior. Ah, não, é melhor, é melhor. Acho que tem que ir super salto aqui. Ui. Cuidado, cuidado, pão. Vai devagar, vai devagar. Boa, devagarinho, devagarinho mesmo. Vai freando, meu Deus do céu, eu vou morrer. Ai. Fiquei freando? Não, vai reto, vai rápido. Não. Bom, galera, ó, voltamos aqui nessa madeirinha. Mano, que hardcore isso daqui, rapaziada. Foi. Tudo bem? Ai, caraca, mano. Não, tava aqui de boca aberta o Scorpion. Mano, dá um pulo, dá um pulo ali, velho. Dá um pulo. Eu passei mal agora, velho. Eu dei um frio na barriga muito enorme aqui, cara. Não. Galera, olha isso, ó. E morreu. Eu acho que depois dessa daqui o Scorpion liga pro Samu, velho. Boa, passei. Lipão, do céu. É muito hardcore, velho. Sabe quantos por hora eu cheguei? Quanto? 150 com uma bike. 150? Acelera muito, Lipão. Acelera sem parar, Lipão. Não, Lipão, você vai morrer? Ele morreu. Morreu. Morreu? Morreu. Ele morreu, eu fui. Você foi, mano. Tá, calma aí. Ih, velho. Tem uma placa. Morri. Voltei. Voltou tudo? Eu acertei com tudo. Minha cabeça, coitado, velho. O cavalo morreu. Ficou sem cabeça. Miram-me sem cabeça. Vai, Lipão. Nossa, a gente morre aqui no final, velho. Não pode. Você tem que ir devagar. Você saltou aquela hora? Eu saltei. Ah, não. Eu tô aqui, ó. Tô aqui contigo. Ah, é boa. Eu cheguei ali a 150, mano, a primeira vez. Depois eu fiz 110. É muito rápido, cara. Não, é muito rápido, velho. Eu não sabia que uma bike aguentava isso daí. Eu também não imaginava, velho. Pô, aqui essa areia parece meio dourada, né? Onde é que você tá indo? Então, mano. Então, eu tô te seguindo. Vamos seguir essa madeirinha. Vamos reto. Vamos reto, Scorpio. Vamos reto. Bom, galera. Como eu falei pra vocês antes, tem vários caminhos. Aí, Scorpio, olha ali pro lado aqui, ó. Meu Deus do céu. Tá vendo que tem uma pontezinha ali no fundo, ali, ó? Tá vendo que tem uma pontezinha ali, mano? Nossa, velho. Olha ali, pessoal, aquela ponte. Vamos tentar chegar ali, velho. Eu tô com problema, Lipão. Socorro, Lipão. Lipão. Você tá com problema? Lipão. Ai. Eu tô indo pra pontezinha, Lipão. Mano, eu cheguei no mirante. Mano, eu cheguei no mirante. Gente, imagina fazer isso aqui na vida real, velho. E tem louco que faz, cara. Tem? Tem louco que faz, mano. Eu já vi uns vídeos lá do louco fazendo, mano. E, tipo assim, tem uns que eles descem em lugares tão finos, Lipão. Que é mais fino do que essa estrada que a gente tá, sabe? Sim. Tem um pessoal que faz pior do que eles fazerem, cara. Mano, será que eles não têm agora a vida, velho? Não, é surreal, cara. Olha o cavalinho aí, ó. Olha o cavalinho aí, ó. Cavalinho. Pocotó. Pocotó. Bom, galera, vamos de novo aqui, ó. Tem que chegar nessa madeirinha aqui, ó. Sem morrer. Nossa, você viu ali, Scorpionzinho? Teria que encaixar na rampa, velho. Tem que ativar o R de rapidão, né, mano? Tem que ativar o R de rapidão. É? Ah, eu não encaixei não, mano. Nossa. Não, não. Tem que... Mas tem que ir bem rápido, velho. Tem que ir de rapidão mesmo, velho. Como é que é, Lipão? Primeira marcha, segunda, terceira, quarta, quinta, o R? Ah, é. A primeira marcha, a segunda marcha, depois a quarta, a quinta e depois o R de rapidão. Entendeu? E como é que é o R? Ah, é você... Você só joga na ladeira, mano, e deixa aí. Entendeu? Você viu passar, velho? Sim, eu cheguei na rampa hoje. Ah, cheguei na rampa. Ah, mas eu tô morrendo quando chego na rampa. Ah, entendi. Ai, mano. Velho, é muito louco, pessoal, esse desafio hardcore. A galera consegue ver que é difícil, né, mano? Porque é difícil. É difícil. É, a galera consegue ver que é difícil. Ah, e a pasta é de novo, mano. Eu cheguei, eu cheguei, Scorpion. Eu cheguei também, Lipão. Tem que fazer o que aqui? Tem que descer? Tem que descer, tem que descer. Ai, não. Ah, tem o checkpoint aqui, boa. Boa, boa, tem o checkpoint. Mano, olha esse decidão, rapaziada. Ah, é a rampinha que você queria, mano. Tá aqui, ó. Nossa, me tem. Mandei um mortal, velho. Os corpos. Mandei um mortal. Galera, olha só essa placa. Você tá me seguindo, mano? Não, eu não vou passar não, mano. Tô com o papel aqui dentro da mão pra você me ensinar aqui. Pra eu te ensinar? Vem aqui, Lipão, me ajuda. Deixa eu voltar. Deixa eu voltar aqui pra ver se eu consigo te ajudar. Deixa eu ver. Ó, tô indo, tô indo. Vai. Vai, vai, chega. Ai, foi. Ó, eu vou ficar aqui só te vendo, hein, mano. Ó, vamos esperar o Scorpion chegar ali, rapaziada. Tô muito rápido, mano. Pá. Vale, pão, burra. Passou? Boa, moleque. Vamos que vamos. Ó, eu vou na tua frente, hein. Vou na tua frente, velho. Ah, moleque. Eu acho que aqui é o fim. Aqui é o fim. Não vai não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, ao fim, não. Não, ao fim, não. Não, tá. Eu sei que a gente ia voltar. Nossa, mano, não acaba esse mapa, velho. Não, esse mapa aqui é meio que finito. Calma. Oh, que duro, que duro. Chama o Samu, velho. Capacopão, precisamos do Samu pro Mano Nepão. Estão vindo. Se chama mesmo, Samu, hein. Vai. Não é assim que chama, não? É? Não, é assim que chama. Me segue aí, me segue aí. Deixa que eu vou. Vai, vai, deixa que eu vou. Me segue aí. Me segue aí, Lipão. Ó, tá vendo? Ó, opa. Esse é o escorpio que a gente tem, rapaziada. Ai, 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 ai. Boa, chegamos. Galera. Lipão, lipão, lipão. Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Não, tô vivo, tô vivo, tô vivo. Mano, como que eu... Mentira, que eu volto desde o começo aqui, velho. Cadê tu, velho? Eu tô aqui embaixo, ó, descendo uma partezinha. Eu tô debaixo da madeira. Eu tô descendo tudo, mano. Meu Deus do céu, Lipão. Então, eu tava embaixo da madeira também, velho. Ah, vou esperar aqui, vai. Tá, tô chegando. Vamos lá. Papai, que tenta na mão que o escorpi vai ensinar o Lipão. Tô aqui na espera, Lipãozera. Tô chegando, tô chegando, ó. Cheguei aqui de volta. Então, como que a gente... Agora tem que seguir... Ó, me acompanha, me acompanha. Vamos lá, então. Me acompanha, me acompanha, Lipãozera. Vai, vai na frente. Segura aí. Ó, aqui você tem que frear, Lipãozera. Tem que frear, Lipãozera. Tem que frear, ah, 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 ah. Tá tudo bem. Vai, desce aqui. Mano, se não tiver... Se não tiver o freio aqui, já era, mano. Imagina que você entra no meio da descida, Lipãozera. Morre, né? Já pensou, mano? Já pensou cair a correia da bicicleta? No meio da descida? É, mano. E aqui a gente vai pra onde? Acho que dessa aqui, né? O que que diz nessa placa aqui, ó? Vamos ver. Se você gosta do Lipão... Deixa o laicão, ó. Você viu, mano? É isso mesmo. Você viu, mano? Aham. É em homenagem a você. Acaba, olha isso, Lipãozera. Olha ali embaixo. Olha que doido. Nossa, que doido, mano. Tá, vamos vir por aqui? O que que você acha? Tá, é, vamos vir por aí, mano. Eu vou te seguir. Porque, mano, eu tô aqui com muito medo, velho. É a trilha mais perigosa que eu já fiz na minha vida, velho. Tipo, eu não sei se eu tô certo. Então eu espero um pouco, tá? Não vem, não. Não, não tô certo, não. Esquece. Vamos voltar. Voltar... Tô procurando o caminho certo, mano. Mas eu acho que eu achei. Eu tenho que procurar o caminho daquela madeirazinha, sabe? Me ajuda a achar aí, então, mano. Eu acho que, na real, a gente veio dali, né? Vem aqui, ó. Vem aqui, Lipão. Vem aqui. E aí? Você me viu aqui? Você subiu aqui, né? Boa. Tá aqui? Vamos lá. Bora. Eu acho que é aqui, mano. É aqui reto? É. Só vou te ver que... Eita, pega. Tem que ter o salto. Vai. Jump. Morre muito feio, mano. Muito feio, velho. Eu vou devagar, Lipão. Tentei devagar também, tipo, sem saltar, tá ligado? Será que a gente dá? Tipo, olha no Robraise, mano. Então, ele não... Então, dá pra ir no Robraise. Ó, sobe aqui, sobe aqui. Vou te mostrar, mano. O ladrão. Vem aqui. Scarfizão, uma pelão. Lipãozão, uma pelão. Não, mas agora tem a pelão, viu? Aqui, Lipão. Sabe como que é o meu nome, o Scorpio Zera? Lipãozão, uma pelão? Lipãozão, uma pelão. Pode, tô aqui, Lipão. Tô aqui. É isso, pô. Já tive o chat, já. Ah, Lipão Robão. Ah, Lipão Robão. É, rapaz. Sou boi. Então, eu não. Eu fui na moral. Eu fui na moral. Eu fui na moral. Na moral. Foi sim, né? Você é mó ladrão, mano, pô. Eu não, mano. É a situação aqui que nos predispõe. Ó, tem aqui, ó. Não é ladrão. Isso aqui é outro caminho, sabia? É outro caminho. Ó, a gente chega aqui, ó. O que é a placa da Red Bull aqui já é o final, velho? Já é o ladrão, mano. Mas tem mais caminho, né? Tipo, você viu que tem uma cacetada aqui pra fazer. É, mano. Eu queria conhecer aquele outro caminho ali também, velho. E é o final de um dos caminhos, né? É, o final de um dos caminhos. Ó, a gente chega aqui, pessoal. Aliás, falei errado. É um dos finais. É um dos finais, né? É um dos finais, pessoal. Aqui é um dos finais. A gente pegou um caminho que chegou aqui, que deu aqui. Nossa, eu vi o mortal que você mandou o cavalinho. Você viu? Pessoal, vamos nessa ver uns outros caminhos aí, que são caminhos, ó, insanos. Deixa o likeão aí e bora lá. Bom, galera. Estamos aqui no começo novamente. E eu vou pegar outro caminho. Mais um caminho. Caraca, mano. Mano, coitado, o maluco. Chama o Samu. Deixa eu chamar o Samu. Deixa eu chamar o Samu aqui. QAP. QAP. QAP, não. Chama o Samu. Chama o Samu aqui, que o ciclista passou mal aqui no quenho. Chama o Samu. Chama o Samu. Chama o veterinário. É, chama o veterinário, né, mano? Ó, galera, ó. Calma lá. Muita calma nessa hora. Ó, aqui, ó. Boa. Chega aqui. Agora olha o decidão. A gente vai tentar ir reto agora, Scorpio Zera. É, tu sabe, que é difícil, né, mano? É, é. Porque a gente foi pela esquerda antes, né? Óbvio o perigo, né, Lipão? Óbvio. O perigo vem nas nossas leias. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu fui. Ai, eu bati na árvore, mano. Ai, eu bati no galho. Bati no galho, você viu? Ó, diga, então. É, na última rampa, você não jumpa. Porque eu dei o jump ali e eu fui pra fora. Eu bati no galho de novo, mano. Não tem que dar o jump, não, né? Não pode dar jump, não. Ai, meu carinha não aguentou, mano. Morreu. Ah, tem que dar um jumpzinho mais pra esquerda, Scorpio. Tem que dar mesmo? Aham. O jump lá eu passei, cara. Eu, 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 eu vou sim. Ah, eu fui burrão, mano. Eu tinha que ir reto, eu fui pulado. Eu não sei o que que eu fiz. Ó, galera, chegamos aqui. Fizemos o jump como vocês puderam ver. Eu acho que tem que vir por aqui, hein, Scorpio, ó. Ai. Ó, a gente até marcou o checkpoint aqui, velho. Eu acho que tem que vir por aqui, ó. Acho que a gente morreu, Lipão. Eu morri. Você morreu? Tô aqui de novo. O cavalo tá meio estranho. Tô aqui, ó. A gente já foi aí, não foi? A gente já foi aqui. É. É uma maneira diferenciada de chegar. É, maneira diferente. Mas essa cabana que tem aqui em cima, velho. Eu preciso de mandar o print. Nossa, eu cheguei a 140 de novo. 140? 140? Onde você tá? Mano, eu desci aqui nessa cabana que tem, velho. Ah, que a gente tava antes, né? É, eu desci aqui. Eu tô aqui embaixo, mano. Igual a gente tava antes. Ah, mas deixa eu ver se não tem algum caminho aleatório aqui, velho. Ó, galera, eu vou tentar chegar aí, hein? Ó, fica enjolando a minha velô, ó. Ai, morri, velho. Fica enjolando a minha velocidade, pessoal. Oi? Fica enjolando a minha velocidade. Fica enjolando a minha velocidade máxima. Você vai ver que doido que é, mano. Você fica todo distorcido, velho. Sim, a câmera fica longe, né? É. Você parece personagem de anime em alta velocidade. Ó, que bosta. Me derrubaram aqui! Caraca. Morreu. Será que eu morri, mano? Eu acho que eu nunca mais ia achar a sua bike, velho. Que ela foi lá pro... Já caiu de bicicleta, Scorpionzeira? Já caiu de bike? Eu já, mano. Quebrei o braço já, caiu de bike. Nossa, agora foi direitinho. Por hora. Então, a gente já foi aqui pra direita? Eu acho que não, Lipão. Que a gente não conhece ainda, velho, ó. Coloca o nós. Ou foi? Não, a gente não subiu aqui. Aqui a gente foi, mas a gente não subiu aqui, ó. É verdade, vou, vou, vou. Verdade, deixou quieto. Vamos lá. Bora. Subiu no palitão, mano. Eu só caio, mano. Toda vez que Scorpion fala, vou dar aula pro Lipão. Aí, peck. Mentira. Peck. Calma aí, tô chegando lá atrás, velho. Calma aí. Olha, mano. Tem uma passagem secreta aqui no meio da pedra, velho. É por aí, velho. Parece meio de ouro essa mina. Parece uma mina de ouro aqui, pô. Mina de ouro. Ah, Scorpion Zera, pelão. Ah, eu me pô, pelão. Hum, é mole. Ó, galera, o negócio é o seguinte. Tem uma palitinha aqui, ó. Vem pra frente. Cola aqui com... Mano, vem no palitão, velho. No palitão. Tô subindo na coisa... Nessa coisa. Ih, onde que eu tô, velho? Caraca, eu tô subindo uma pedra, pô. Que top, né? Não, muito top, velho. Muito top. Ah, essa madeira aí que tem pra esquerda nem precisa fazer que você volta naquele mirante, mano. Tô tentando voltar aí. É? Ah, tá. Uhum. Tem aqui um caminho na direita que eu ia vir aqui. Ó, calma aí. Me espera aí que eu tô chegando. Nossa, aqui é perigoso, fi. É perigo aqui, ó. Cheguei, ó. Fio de bike, mano. Oi? Fio de bike. Já, já caí de bike. Já quase quebrei o braço também. Cicatriz no corpo todo. É, ele foi... Fui tentar, fui tentar uma vez andar de bicicleta sem a mão, velho. Porra. Cai, mano. Nossa, me esborrachei, mano. Chegou lá pra sua mãe. Mãe, olha aqui se as mãos. Depois, olha, mãe, sem os dentes. Sem os dentes, é, mano. Caraca, isso aqui é level o ase. Não é aqueles parkouros de GTA, parece. É level o ase isso daqui, meu parça. É level o ase de bicicleta. Isso. Eu quebrei o braço não de moto, quebrei o braço no futebol. Eu quebrei o braço não de bicicleta. Scorpionzeira é apelão, mano. Scorpionzeira. Tem que ir pra onde? Sobe, sobe aí. Caraca, que moça. Olha esse filhinho. Rapaz, vai. Primeira pessoa. Primeira pessoa. Ai, meu Deus. Ai, vou de novo, vou de novo, vou de novo. Primeira pessoa. Primeira pessoa, rapaziada. Muito top. Ó. Ó. Olha. Ó. Ai, morri depois dessa, mano. Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Calma, vou em primeira pessoa que é muito louco, velho. Primeira pessoa fica pior. Ai, aqui fica muito mais massa, velho. Olha esse penhasco, mano. Ó, eu vou te dar aula. Espera aí, vai devagar. Ah, eu vou ter que voltar desde o fininho porque eu me esqueci de marcar aí. Galera, o negócio é o seguinte. Esse daqui é agora a challenge final. Deixa o likeão aí pra mais vídeos de descender aqui no canal. Agora o Scorpionzeira vai mostrar habilidade. É, ele vai tentar. Agora, agora, agora. Scorpionzeira. É assim que faz, ó, o Scorpionzeira. Calma aí. Não, manda aí, manda aí, manda aí, mano. Manda aí, manda aí, manda aí. No grau, no grau, no grau, ó. Cavalo manco isso aí. Vai, vai. Vai, vai na frente, vai na frente. Vai, pula ali, pula. Ih, calma. Mais ou menos. Aí. Ah, não, 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 não. Essa aqui não valeu. Eu queria tentar pelo menos chegar ali, mano. Ai, Lipão, esqueci. Mano, eu acho que isso aqui vai ser um pouquinho mais difícil. Eu acho que é bom a gente ligar o monitor, velho. Ligar o monitor? Mano, eu sei que a gente não gosta. A gente gosta de jogar assim, o monitor e tal. Não, eu gosto de jogar com o monitor desligado sempre, mano. Agora, eu acho que agora vai melhorar. Eu acho que é hora de ligar. Ai, galera, ó. Esse negócio aqui é hardcore. Tem que dar uns pulão, né, mano? É, aqui é difícil, mano. Nossa, tem que achar bonito. Engaixei. Não, morri. Eu fico borrachando o bico com o personagem gritando, velho, ó. Tá aqui, Lipão. Ai, calma aí. Eu marquei o check-out no lugar meio zoado aqui, boa. É, só meio estranho essas imagens que ficam de fundo. Parece um wallpaper, né, mano? É, isso daí mesmo, eu acho. Olha aqui, Lipão, ó. Você viu? Caraca. Opa. Olha aqui, olha aqui, Lipão. Ó. Olha aqui, Lipão. Olha aqui, ó. Que massa, olha o jeito que a gente tá vindo. Ah, moleque. Mano, eu mortal. Caraca, que massa, velho. Ó, 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 ó. Top. Mano, você é a pista mais incrível, pessoal. A mais perigosa de bicicleta, velho. Ó, o Lipão sabe que eu tô gravando direto, assim, cena, né? Tipo, jogando e tal. E, Lipão, essa aqui, parabéns. Essa aqui é uma das mais tops, mano. Uma das mais tops, né? Mais tops. Galera, inclusive, passe lá no canal do Scorpion. Como ele falou, mano, tá saindo vídeo de The Senders lá, né, Scorpion? Traz uns mapas mó loucos, né? Mas, mano, na boa, eu já joguei The Senders já nas antigas. Mas esse mapa aqui é um dos mapas mais incríveis que eu já joguei, velho. Olha essa rampona aqui, velho, ó. Pô, eu vou ensinar que é o mais incrível que eu já joguei, tá? Vou falar pra você. Caraca. Mano, não, 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 não. Vai naquela rampa que você vai pirar, mano. Só segue. Ah, eu tô muito rápido. Que isso? Meu Deus. Não, animal, 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 animal. Galera, provavelmente vai ter parte 2 aqui no canal. Então explode no like. Eu vou terminar ali onde que tá o Scorpionzera. Reseta aí, Scorpionzera. Tô chegando, hein? Tô chegando. Pessoal, hashtag Lipão 10 milhões. Mande o canal pra todo mundo aí. Espalha essa hashtag em todos os cantos da internet. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Muito obrigado, inclusive, todo mundo que apoiou aí o meu primeiro episódio de Descenders, né? A volta aqui no canal. É isso. Valeu, Scorpionzera. Tamo junto, mano. Tamo junto, Lipãozera. Valeu, galera. É nóis, pessoal. Um abração aqui do Lipão. Até a próxima e foi. Tchau. Tchau.